Galinhazinha passeia, bota o ovo cacarejando Lá nasci um pintinho e o pintinho faz piu A galinhazinha passeia, bota o ovo cacarejando Lá nasci três pintinhos e os pintinhos faz piu, piu, piu A galinhazinha passeia, bota o ovo cacarejando Lá nasci cinco pintinhos e os pintinhos faz piu, piu, piu O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Vi patinho azul, vi patinho azul, vi patinho azul Vi patinho azul, papis, 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 barulhou só só Hoje é domingo, dia mais lindo, tô flutuando igual uma canoa Balanço com o cano, um dia inteiro, amo domingo Mamãezinha linda e fofa, deixa eu me explicar Eu tava ali de boi e pensei, quero desenhar Toque deu ruim, a pinta vazou, aí eu risquei o sofá Salalali, salalilá, por essa caneta eu risquei o sofá Mamãezinha linda, malfica balanão Oi gente, não quer uma laranjinha não? Tá tão gostosa, quer não? Tá tão boa, quer não? Quer não? Tá docinha, quer não? Ó, tá limpinha lá, vê se tu quiser pra eu provar Não tá com o meu, não tá com o meu dado, não dá pra eu provar Ahn? Tchau